Quero convidá-lo, querido irmão, querida irmã, querido ouvinte, amigo, para refletirmos sobre o grande contraste, a grande diferença do que é o efeito do álcool e o que é o efeito da obra de Cristo, o efeito da presença do Espírito Santo no coração, os feitos das bebidas, das drogas e os efeitos do Senhor Jesus na vida de uma pessoa. Na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, verso 5, diz, não pelas obras de justiça praticadas, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Efésios 5, verso 18, diz, e não vos embriagueis com vinho em quem a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Veja, então nós podemos nos encher com bebidas alcoólicas, com drogas e também podemos nos encher do Espírito Santo. As duas coisas ao mesmo tempo, não dá, não dá para encher um balde com fogo e com água, assim também não dá para botar no mesmo coração, na mesma vida, o álcool, as drogas e o Espírito Santo de Deus, os dois não habitam juntos. Primeiro ponto, o vinho faz pessoas dissolutas. Em Provérbios 2, verso 1, diz, o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. E todo aquele que neles errar, nunca será sábio. Gênesis 9, verso 21, diz, e bebeu Noé do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. Na verdade, a gente pode dizer, Noé tirou a roupa e andou pelado no meio da sua família. A escritura diz que um dos filhos zombou do pai e a Bíblia diz que o Noé amaldiçoou esse filho. Imagina a cena de um homem de Deus que permitiu entrar o vinho no seu corpo ao ponto de perder o equilíbrio e deixar um registro tão miserável para nós. E o Espírito Santo faz novas pessoas. Tito 3, 5, essa primeira palavra que nós lemos, não pelas obras de justiça praticadas, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada, o Evangelho, a pregação, ouvir o Evangelho, ele não só produz entendimento, compreensão, sabedoria intelectual, ele gera de novo, ele faz uma nova criatura. Segundo ponto, o álcool destrói as pessoas, o Espírito Santo edifica o crente. Judas 20 diz, mas vós amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos do amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Terceiro ponto, o álcool conduz ao vício. E a desgraça, o Espírito Santo traz alegria e liberdade. Segundo a Coríntios 3, 17 diz, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. O quarto ponto, o álcool leva a ações impensadas. O Espírito Santo opera frutos. Galatas 5, 22. Fala sobre o fruto do Espírito, que é amor, que é paz, que é bondade, que é paciência, que é longanimidade, que é compaixão, que é domínio próprio, que é uma profunda alegria na alma. Filipenses 1, verso 11 diz, cheios de frutos de justiça, que são por Cristo Jesus, para a glória de Deus. O quinto ponto, o álcool conduz à zombaria. O Espírito Santo ensina. João 14, 26 diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O álcool gera isto, que está escrito em Provérbios 23. Provérbios 23. Nós temos do verso 31, que diz assim, Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois no final morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidade. Eu descobri que a picada de uma cobra envenena a pessoa. A pessoa fica envenenada. E o efeito do álcool no corpo, o efeito das drogas, no sangue da pessoa, na psique da pessoa, deixa a pessoa venenosa. Estar envenenado é uma condição que não tira a vergonha da pessoa. Que não faz a pessoa ver coisas esquisitas. E não faz o coração ficar perverso. Diz, o teu coração falará perversidade. Isso uma picada de cobra não faz. Mas a picada das drogas faz isso. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidade. Isso é o que o álcool faz com a pessoa. E o encontro com Jesus gera isto. Veja a palavra sobre o endemoniado gadareno. Lucas 8, 35. Diz assim, então saiu o povo a ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado. O que tivera a legião. Agora, assentado, vestido, quieto e imperfeito, juízo. Esta palavra, deste texto que fala deste homem que andava sempre, de noite e de dia. Gritando, se ferindo com pedras. E morava nos sepulcros. E agora teve um encontro com Cristo. E o Espírito Santo entrou na alma dele. E este homem que andava pelado e se feria com pedras. Agora, neste encontro com Cristo, ele recebeu a paz de alma. Ele recebeu o sossego do coração. E ele recebeu o domínio próprio, o equilíbrio, ao ponto de poder se sentar. A Escritura diz que ele não parava, nem de noite, nem de dia. É como uma pessoa embriagada, uma pessoa sob efeito das drogas. Ele não para, ele não consegue sossegar. Ele tem que agitar. E agora diz a Escritura que este homem, ele pôde ficar sentado, pôde vestir roupa e estava quieto. E estava em perfeito juízo. Essa última palavra é a mais fantástica. Porque uma pessoa que se encontra em perfeito juízo, é a pessoa que sabe, que leva em conta que de tudo que acontece, ele prestará conta. E por isso, durante a vida, ele vai se relacionando e entregando tudo para Jesus. Porque então é Jesus quem presta conta por ele ao Pai. Jesus não lhe apresenta para o Pai. Jesus lhe representa para o Pai. Pai Santo, concede que essa pequena reflexão possa trazer bênçãos infinitas para todos aqueles que me ouvirem nesta hora. Concede graça, querido Pai, para que todos possam se encher do Espírito, tirando tempo suficiente para ler na sua Bíblia. Amém. Quem vos falou esta palavra, mais uma vez, foi o missionário Alayr Shait. Amém. 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 Amém.